Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo. Antes de tudo, deixe o seu like para fortalecer o canal. A Samsung fez o lançamento oficial do Galaxy S20, S20 Plus e o S20 Ultra. Eu quero falar para vocês o que eu achei do Galaxy S20 Ultra, que é o modelo superior. Eu fico pensando comigo, até onde vai chegar o tamanho dessas telas? A que ponto vai chegar? Isso é 6,9 polegadas. É claro que ele é praticamente sem borda, aí é o que faz ele, pelo tamanho da tela, não ser um aparelho tão grande. Com a tecnologia da Samsung, que vocês sabem que são telas fantásticas, com uma densidade de pixels tremenda, que é 511 ppi. A resolução da tela é 1440 x 3200. Tecnologia Dynamic AMOLED, proteção Gorilla Glass 6. Ele vai vir com o processador Exynos 990 para grande parte do mundo. Quatro países só que vai vir com o Snapdragon 865. No caso do Ultra, ele vai vir com 16 GB de memória RAM e opções para até 512 GB de memória. Ele vai ter uma bateria... vai ter não, ele tem uma bateria de 5.000 mAh. Vamos ver se acaba de vez o problema de bateria com os tops da Samsung. O que chamou muito a atenção, dentre tantas coisas bacanas que o Galaxy S20 Ultra tem, né? Já tem IP68, som estéreo, uma tela muito bacana. Mas o conjunto de câmera certamente é o que mais chamou a atenção, no caso, no Galaxy S20 Ultra. Então, ele tem três câmeras, três câmeras, né? Na parte traseira. Uma na parte frontal. A câmera frontal dele é de 40 megapixels, tá? Com abertura f2.2 e grava vídeos com a câmera frontal 4K, 60 fps. A câmera traseira dele, principal, tem 108 megapixels, acredite. Abertura f1.8. A segunda câmera, que é a câmera ultra-wide, é de 12 megapixels. Abertura f2.2 e ele tem a câmera telephoto, que é de 48 megapixels. Abertura f3.5. A câmera traseira grava vídeos em 8K a 30 fps. O negócio é brutal, tá? E 4K a 60 fps e assim por diante. E ela tem dois atrativos que eu achei muito bacana. Primeiro, aquele zoom híbrido, né? De até 100 vezes. Gente, é absurdo isso. É claro que no final você não vai ter uma resolução perfeita, mas é um zoom de 100 vezes. É coisa fantástica. Um trabalho muito bom que a Samsung fez no conjunto de câmeras, que realmente vai chamar muito a atenção das pessoas. E também, e também, ele tem uma função que com um ajuste, uma configuração que você faz. Você sai pra uma viagem, você vai pra algum lugar. O que as pessoas querem, principalmente quando você vai pra lugares bonitos, é uma viagem de família. Você quer registrar os lugares bonitos por onde você vai. E muitas vezes você não consegue, ou o celular, ele não consegue te oferecer, vamos dizer assim, esse suporte pra que você possa registrar momentos bacanas, momentos bonitos e que são inesperados. Então, o que é essa função? Quero falar de uma forma bem resumida pra que todos possam compreender. Então, você vai lá com um ajuste, um ajuste que você faz no Galaxy S20 Ultra, também tem nos outros, você clicou, né, como se um exemplo, como se fosse pra bater uma foto. Ele vai usar a câmera ultra-wide, enfim, ele vai usar os sensores, ele vai usar a inteligência artificial do Galaxy S20 Ultra. E ele pode, e ele pode, conforme você configurar, grava até 10 fotos e 4 vídeos. E vai extrair o melhor que tem daquele ambiente. Quem sabe, ele vai conseguir fazer coisas que pessoas que não tem tanta experiência em fotos não conseguiriam fazer. E aí você vai ter ali 10 fotos, conforme você configura, e 4 vídeos prontos no seu smartphone, de vários ângulos, de várias formas, usando as lentes que ele tem ali, o Galaxy S20 Ultra. Então, assim, eu creio que vai ser muito, vai ser, não, é bacana, e vai ser muito interessante de usar esse recurso. E o valor inicial que você vê ali do S20 Ultra no evento estava 1.399 dólares. O câmbio está oscilando, né, o que no Brasil hoje seria aproximadamente 6.200 reais na conversão direta. Então, você imagine o preço que vai chegar esse S20 Ultra no Brasil. E você, o que você achou do Galaxy S20 Ultra? Deixa a sua opinião nos comentários. É claro que ele já vai vir com o Android 10 de fábrica atualizadinho. Então, deixa a sua opinião. Ah, espera aí. Eu estava esquecendo de uma coisa. Ele não vai vir com a entrada para fone de ouvido. Aquela entrada de 3.5 milímetros, tá? No Galaxy Note 10 eles eliminaram. E agora mantém 100 no Galaxy S20 Ultra. Deixa a sua opinião aí nos comentários. O que você achou desse aparelho? Quantos que você acha que ele vai custar no Brasil? Você teria coragem de comprar ou não teria coragem de comprar? O que você achou das mudanças? O que você acha de um smartphone com a tela de 6,9 polegadas? Se você acha que os 5.000 mAh de bateria vai dar conta do recado? Vai conseguir fechar um dia aí usando tranquilamente o aparelho? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E nunca se esqueça que se hoje não for bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.